Aproximação de Take 1, Take 1 número 4 vai se colocando, Distinzione 3 próximo do box, afastada a Juta, botou um jogão a Juta hein, tá de L1 pela primeira vez e tá com tudo, vai chegando a Juta, vai ficando tudo pronto para a partida, a impaciente a Juta hein, vamos ao larga, 1.300, Distinzione no box, lá por fora Divina Moça, Juta mal pisada, tudo pronto, atenção, foi dada a partida para o quarto páreo do programa, avança a Juta pela linha 1, tenta e toma a ponta, alivrando o meio corpo de vantagem, Santa Fé em segundo, lá por fora Divina Moça, botou terceiro, em quarto vai atuando Take 1, na quinta colocação Distinzione, em sexto lá por fora Lunda, na última colocação Kikonha, elas pisaram os 900 metros finais na ponta Juta, cabeça e pescoço Divina Moça, lá por fora em segundo, 2 e 3, Santa Fé em terceiro meio corpo, Take 1 do Concórdia aparece em quarto, Estúdio Matosinhos, na quinta colocação vai atuando ali por dentro, número 3 de Tizione, em sexto Lunda, na última colocação Kikonha, Juca ponteia, contorna a curva de chegada, entram pela reta final, a Divina Moça avança por fora, elas vão se pegando a 600 do espelho, avança por fora Divina Moça, Juta lá por dentro, e mais lá por dentro Distinzione, traz ação, a Juta vai ponteando, ela mantém cabeça, avança por fora Divina Moça, avança mais aberta, Helounda com Distinzione, Divina Moça dominou, avança por fora, Santa Fé vai avançando lá por dentro, Distinzione, Helounda com a por fora, na ponta Divina Moça, ela tem cabeça e pescoço, Helounda avança por fora, tomou a segunda, avança por fora e toma a ponta, alivrando cabeça, pescoço, meio corpo, um corpo inteiro, na ponta Helounda, 1500 vezes, J.C. Sampaio cruzam a faixa final, é a vitória de 1500, de Júlio César Sampaio com a Helounda número 5, parabéns alemão, vitória de número 1500, um feito memorável, anunciamos a vitória da número 5, Helounda.